A campanha denominada Sustentável do Mar ao Prato, segundo a coordenadora do projeto, é focada em inspirar uma mudança em direção a práticas de pesca e consumo mais sustentáveis. Explicou que a iniciativa propõe incentivar pescadores, peixeiras, restaurantes e consumidores a respeitarem o tamanho mínimo de captura e venda de várias espécies de peixe populares, incluindo a garopa, que é a espécie-alvo selecionada para esta campanha. A escolha da garopa, conforme elucidou, deve-se ao fato de o seu estoque estar bastante limitado a nível do país em geral e especialmente na Íria do Sal. De acordo com uma nota do projeto Biodiversidade, a proteção de ecossistemas marinhos e a gestão sustentável dos recursos marinhos é fundamental para o meio ambiente e para todas as espécies, incluindo os seres humanos que estão interligadas por meio da cadeia alimentar. A Associação Projeto Biodiversidade é uma organização cabo-verdiana sem fins lucrativos, comprometida com a proteção da natureza através de iniciativas ambientais na Ilha do Sal.